Sou de barro, frágil, mas em tuas mãos Mesmo que eu esteja quebrado, sei que posso ser moldado Pelas tuas mãos Diferentes formas, eu já quis ser Mas dizem que quando o barro escolhe as mãos do grande oleiro, ele tudo pode Mas com o pedal, água e as suas mãos, ele me refaz Me refaz, Deus Me refaz, Senhor Faz um novo, eu quero ser A tua vontade eu vou viver Me refaz, Deus Me refaz, Deus Me refaz, Senhor Faz um novo, eu quero ser A tua vontade eu vou viver Me refaz, Deus Me refaz, Deus Me refaz, Senhor Faz um novo, eu quero ser A tua vontade eu vou viver Me refaz, Deus Eu quero ser Eu quero ser Senhor amado Como um vaso Como um vaso das mãos do oleiro Quebra minha vida Quebra minha vida Quebra minha vida Que me faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser